Ainda não. Eu tava numa boa posição pra te matar, mas não tá valendo não. Pô, eu tô, pra te colocar minhas binds aqui. Pô, não lembro nem como é que muda a mira, velho. Eu tô com aquela mira que parece que é a mira de avião, tá ligado? Que fica grande. CLC é style. No game options ainda. Bota CLC é style 4 aí. Tô esperando aqui. Aí, é isso aí mesmo, valeu. Agora eu tô com a pontinha do taco agora, velho. Agora eu vou jogar contra o patrão, velho. Agora eu vou jogar contra o patrão, aí eu vou... Tá live? Não, não. Aí agora eu não sei se eu posso ganhar, velho, que é o patrão... Vai a quanto mesmo essa parada aqui? Valendo minha permanência na Gamers Club, velho. Eita! Eita nóis! Se eu ganhar, eu fico. Se eu perder, eu sei score. Então você vai ficar. Você tá indo nos nossos corações, Bidão. Não precisa te achar aqui. Opa! Nossa, mano! Que isso, que isso? Meu mouse não vira. É, mano. Cê entra no meu servidor. Cê entra no meu servidor. Não, eu tô apertando um botão aqui. Eu tô apertando o botão do mouse que ele tem do lado. Eu tô com um mouse que parece uma pata de elefante aqui, rapaz. E aí quando eu aperto ele, nada mexe. Peraí, peraí, peraí. Bind mouse 4. Mano, não é isso. Mano, sei lá, velho. Eu aperto ele e fica, mano, lento. Foda-se. É assim mesmo. Eu não aperto. É, então, mas não consigo. Ele fica bem na minha pegada. Ah, velho. Você tá com o som. Deixa eu pôr som. Pera. Que que eu tiro o som? Vamos cargar. Não, não. Vamos com o som. Não tem arma. Não tem arma. Ah, que isso? Nossa, eu vou lembrar. Como é que pega a HE aqui, velho? Na piscina. É, na piscina. Não foi na piscina. É difícil demais jogar aqui. Nossa, eu não consigo nem pegar a arma, velho. Que isso? Ah, eu vou ser suja agora, velho. Tá plantando? Ó, FIXE 4. Nossa, FIXE 4. Nossa, FIXE 4. Não é possível jogar com você, B9. Nossa, FIXE 4. Tô humilhado agora. Vocês ficaram no mesmo time do desafio do Pai, lá? Como é que é aquele M-filter lá? Que... do mouse que tá longe aqui? M-filter? Do mouse? Não sei. É, mouse, filter, uma parada assim. Não tem esse comando. É o Hall Input que você quer? É, isso, isso. Entregado. Deixa eu me esconder aqui. Ai, caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai esse negócio. Eu não sei como é que é, não. Peraí, peraí. Eu tô tentando procurar também. R, input, R, Rau. Não, não é também. Puta, não sei lá, foda-se. Bora. Não, eu acho que é M, né? M, Rau, input 1. Ah, é M? É verdade, hein. Mandou muito. Boa, abidão. Bora, tá valendo? Agora foi, agora foi. Agora valendo, hein. Olha pra trás que eu tô na faca, né? Ah, que é isso? Tô olhando, hein? Nossa. Ah, derrubou. Nossa, ó. Que noção de... Tinha noção de... Tá sabendo tudo, Slider. Tá sabendo tudo, Slider. É, meu Deus. ArcG Warfire Magnum. Eita porra, tô rinchando, hein. Ó, o Bida é muito sujo, cara. Ó, o Bida tá campeonando, velho. Ó, só tô aqui no... Ah, velho. Ó, o Bida... O Bida deve estar parado, velho. Ó, aí não, aí não. Ó, deu um clique no C4 que eu vi. Eu não preciso nem jogar. Ó, o Bida, ó. O Bida tá no famoso... Golpe do Gostininho. Eu tô no Tray Rádio, velho. Ó, golpe do Gostininho ali, rapaz. Tá no walk, safado. Eu tô, velho. Ai, caralho. Eu te vi aqui. Eu tô vendo coisa. Essa porra, vara? Não sei. Para um pouco só, velho. O cara... O cara atacou a arma do Arnold Schwarzenegger, velho. Porra, o cara meteu a tela da vista. Sai fora. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, isso daí eu lembro na época da Lone House. Ó, que isso aí que eu podia quando o cara não pegava a arma lá, velho. Você nasce com uma Oscar, rapaz. Lá no Buondia, quando eu fazia Buondia na Mookie lá. Dez reais, velho. Eu ganhava jogar de manhã. Uma coca... Ai, ai, ai. Ó. Jogar de WP ali é difícil, né, pô. Mostra a ponta da testa. Ah, mas eu não tenho essa experiência na FIP UD, velho. Passeio. Eu jogando no computador aqui a bala, meu psicológico. Eu quero só cantar aqui pra GHE, velho. Piscina, rapaz. Ah, olha isso. Nego, para. Chitadíssimo. Só falta o moleque que tá com a flash, né, foizeiro? Fala aí. Chitadíssimo. Ô, memelo, banhe o BID aí. Ué, watch this. Olha, cara, que é? Não tem como. Olá. Ah, olha isso. O VAR, ô. Bota na minha tela aí, Gabão. Veja aí se não é aquele bug da HS que você mostrou lá. Com certeza. Tô vendo aqui, é isso, com certeza. O BIDA tá explorando essa mecânica. Olha lá, ele tá virando pro ladinho. Ele vira pro ladinho e não pega a cabeça, velho. Ele mira pro... É, ele viu o meu vídeo lá, aí ele ficou treinando antes da partida. Certeza, certeza. Aí não, né? A WP não. A WP contra a Faizeira não. Piquei a H&E. Pegou? Não toma. Ah, eu apertei o botão do mouse de novo. A moral, velho. A moral. Ó, se liga nisso aqui, Gabão. Põe na minha tela aí. Vou olhar, vou olhar. Olha isso aqui, velho. Tô mexendo, né? Agora eu apertei o botão sem querer aqui, ó. O que acontece, ó? O negócio muda sense, cara. Muda o DPI. É, muda sense. Ah, muda o DPI mesmo. Ó, ó o spray, ó o spray. Tá a pata de ponte aí, cara. Uma NERAB. O spray, pá. Pode ligar sério. Vou aproveitar que você tá no PC zoado aí pra... Pra ganhar. Fica sério agora. Fica sério. Pra fazer o nome, né? Fica sério. Porque o PC não é zoado, você tá bom? Ah, ah, ah. Ué! Me dá sentido, por favor. Chega uma donation, que quero ver donation. Quem tá assistindo? Merece respeito? Pause pra ver donation aqui, rapidão. Pode, pode. Eu tô na base. Fica abrindo outro PC que não pegou. Ah, eu vou mandar no chat aí o link pro meu canal pro pessoal se inscrever lá. Olha o Gabi, já pedindo like. É isso aí, momento da propaganda. Ah, tem que pedir, né? Quando for voltar, avisa, hein, Bidão? É a hora que eu posso. Bidão, quando for voltar, avisa, hein, mano? Site novo pra encontrar lobbies, BR. Só confia, cara. Com esse nome, não sei se é lobby não, rapaz. Mas obrigado pela doação. O Bidão, até na hora dele parar, ele é sujo, cara. Tô molhado aí. Que sujo, mano. Tô no banheiro. Deixa eu me limpar aqui primeiro. Porra. Tá valendo agora, vai. Ai, cara. Ah, não, velho. O que é isso? Você não faz atenção que tava valendo. Eu falei, tá valendo agora. Ah, se você voltar a valer, eu queria me dar uma... Você deu uma facada ainda, velho. Não, você mirou em mim. Tá, tá. Eu sabia que você ia atirar. Me matam, né? Bidão. Nossa, porra. Eu te dou essa chance. Se puder deixar. Por favor, né? O justo é o justo, né, velho? Hackearam o Fallen, o pessoal tá falando. O que é o Hackearam o Fallen? O Hackearam o Fallen é onde? Sei lá. Vou lá no Twitter pra ver só. Não foi. Ai, caralho. Hum, Deus. Ah, olha isso. Não pega, eu tiro. Não procede aí. É manipulo o servidor. Pô, como é que você deu esse HS, velho? É, eu uso o bug do jogo. Não, não, para, velho. Ah, porra, que isso, vida? Porra, velho. Fizeram um post no Facebook, não sabem? Ah, quero um Face, Twitch e tudo, fodeu. Era isso? Fando isso. Cara, no Twitter não tem nada a falar isso. Na moral, não dá. Na moral, na moral. É, parece que sim, porque o Fallen postou que o Cold está fora do DSK. É zoeira, certeza. E aí... Obrigado.